Agora é o seguinte, é hora do PLA. E o PLA, eles já me contaram, porque aqui eu tô aprendendo tudo hoje, eles me contaram que é a hora de indicar um livro. Eu pensei rapidinho num livro, e um livro que mudou a minha vida. E é o livro que eu vou indicar pra você, O Mapa da Felicidade, da Heloísa Capelas. O que é esse livro e por que eu amei tanto esse livro? A Heloísa Capelas, ela faz nesse livro uma proposta de autoconhecimento muito grande. Eu comecei a ler o livro e fui mergulhando dentro de mim mesma, tá? Foi um tempo muito precioso de saber quem eu sou, o que eu gosto, meus limites, as minhas dificuldades, as minhas potencialidades. Esse livro foi, eu digo assim, que cinco anos de terapia num livro. É isso mesmo. Eu indico esse livro e dou esse livro de presente pra todo mundo que eu conheço. Então, eu tô indicando pra você. Se você tá querendo um livro bom, pra mexer mesmo com as suas raízes, com a sua estribeira, pra te colocar no eixo, eu indico o Mapa da Felicidade. É muito bom, tá?